Bom pessoal, vamos entender agora como é que a gente faz pomadas e como é que a gente faz a solução conservante. A pomada que eu vou ensinar é uma pomada bem simples, que pode ser feita até em casa. É a pomada de lanolina e vaselina. Nós estamos aqui no formulário de fitoterápicos da Famacopé Brasileira, primeira edição. É muito simples. A forma mais fácil de fazer pomada de lanolina e vaselina é nesta proporção aqui. 100 gramas de vaselina sólida é uma vaselina especial para uso na pele. Não é a vaselina industrial, tá gente? É a vaselina especial para uso na pele, 100 gramas e 30 gramas de lanolina nidra. Se mistura bem os dois, eu vou mostrar como é que a gente faz essa mistura. É em banho-maria que a gente faz essa mistura aqui e deixa esfriar. Normalmente quando a gente chega na temperatura de 50 graus, é que a gente vai estar adicionando o extrato glicólico da planta para estar fazendo a pomada. Tá certo? Olha só, é um recipiente adequado. Misturar a lanolina, a nidra e a vaselina sólida. E você pode estar adicionando aí o BHT. O butil, o hidróxido e o toluene. Bom, eu não recomendo administrar, se for uma preparação mais caseira, mais simples. Tá certo? E aí você vai, sob agitação, misturar aqui vaselina sólida com lanolina, até a homogeneização completa. Você vai guardar essa pomada, esses 130 gramas de pomada, em um recipiente de plástico, não transparente, obviamente, ou de vidro ambar. Vai colocar, vai armazenar sobre o abrigo da luz e a temperatura ambiente. Essa pomada é considerada uma base de absorção para possuir a capacidade de absorver água adicional. Sua característica é oleosa e de difícil remoção das roupas. Então cuidado para não cair na roupa. Tem capacidade emulsificante devido à lanolina presente na sua formulação. Bom, agora que vocês sabem preparar a pomada de lanolina ou vaselina, 100 gramas de vaselina sólida e 30 gramas de lanolina anidra, vamos aprender a preparar a solução conservante. A solução conservante de parabeno. Que a gente vai usar, quando a gente for preparar 100 gramas de pomada, a gente vai usar 0,2 gramas dessa solução conservante. Ou seja, a gente usa normalmente 200 miligramas dessa solução conservante em 100 gramas de pomada, que já vai ser o suficiente. Como é que a gente prepara essa solução conservante? É 91 gramas de propileno ou glicol, 6 gramas de metilparabeno e 3 gramas de propilparabeno. Totalizando 100 gramas no total. 91 gramas de propileno ou glicol, 6 gramas de metilparabeno e 3 gramas de propilparabeno. Em recipiente adequado sob agitação, a gente aquece esses componentes até a completa mistura, até solubilizar completamente. E aí vai colocar num potezinho de plástico opaco ou de vidro âmbar, ao abrigo da luz e à temperatura ambiente. Não precisa colocar na geladeira. Você já vai ter aqui 100 gramas de solução conservante de parabeno, que vai aumentar muito o tempo de vida da sua pomada, por exemplo. Vamos agora entender como é que a gente faz a pomada, a partir de alguns exemplos que a gente tem. Vou colocar aqui as pomadas. A gente tem a pomada de babosa, de arnica e de outras plantas. Vamos lá para a primeira. A pomada de babosa. A pomada de babosa é feita da seguinte forma. A gente vai usar a pomada simples, que pode ser a pomada de vaselina e lanolina. Solução de conservantes, olha só, 200 miligramas, 0,2 gramas. E a gente vai usar o extrato glicólico da babosa. Como é que a gente prepara? 100 gramas de pomada simples, 0,2 gramas de solução conservante, 10 gramas de extrato glicólico. Olha só. O extrato glicólico deverá ser preparado a partir da polpa interna das folhas da babosa. Só aquela parte transparente da babosa, tá gente? Em um recipiente, colocar o extrato glicólico de babosa, acrescentar a solução de conservantes e a pomada simples, até misturar bem, homogenizar bem. Só isso. Você vai guardar essa pomada num plástico não transparente ou num recipiente de vidro âmbar e vai armazenar num local fresco, seco e ao abrigo da luz. Quando você for utilizar a pomada, é a mesma coisa do creme. Utilize uma espátula para retirar o produto do pote. E a estabilidade dessa pomada é de 8 meses. Mantenha fora do alcance de crianças e é uma pomada cicatrizante, de uso externo. E você pode aplicar na área após a higienização, até 3 vezes ao dia. Pomada de arnica. Como é que a gente faz? 100 gramas de pomada de lanolina e vaselina e 10 ml de extrato glicólico. Gente, aqui é a mesma quantidade. Nunca ultrapassem 10 ml, tá? De extrato glicólico. Para 100 gramas da base. Como é que a gente faz? Fundir em banho-maria a pomada de lanolina e vaselina, que vai ser uma pomada sólida, né? Vai estar num estado sólido. E aí você coloca em banho-maria essa mistura de lanolina e vaselina. 100 gramas de vaselina para 30 gramas de lanolina, como a gente viu. Coloca em banho-maria até fundir, até virar um líquido. Bom, aí você vai apagar o fogo. E quando esse líquido tiver aproximadamente 50 graus, você vai adicionar o extrato glicólico de arnica e vai misturar até a completa homogeneização. E você vai envasar ainda quente, tá? Ainda quente, ainda morno. E vai ficar com a consistência de pomada no final. Coloque num recipiente plástico, ainda quente, né? Ainda morno, na verdade. Ou, plástico não transparente, ou um vidro âmbar. Armazém no local fresco e seco é o abrigo da luz. Mantenha fora do alcance de crianças. Não usar quando a pele estiver ferida, escoriada. E é uma pomada de arnica anti-inflamatória em contusões e distensões, nos casos de equimose e hematomas. Você usa o externo, você higieniza a área primeiro e aplica na pele de forma suave, três vezes ao dia. Normalmente é três vezes ao dia, como vocês estão observando. Então, a gente coloca em banho-maria a pomada de lanolina e vaselina. Quando deixa esfriar, deixa fundir, né? Coloca no fogo, deixa fundir. Quando esfriar um pouquinho, a gente adiciona o extrato glicólico, mexe. E quando ainda estiver morno, a gente já envasa. É assim que a gente prepara a pomada. Pomada de copaíba. Como é que a gente faz? 100 gramas de pomada de lanolina e vaselina. 10 gramas, sempre, né? Não ultrapassar 10 gramas. Do óleo resina de copaíba. Como é que faz? Transferir o óleo resina para um recipiente adequado. Incorporar na pomada de lanolina e vaselina. E misturar até a homogeneização completa. Coloca no recipiente de plástico. Como você já sabe, plástico não transparente ou vidro amba. Armazena em um local fresco, seco e abrigo da luz. Mantenha fora do alcance de crianças. E a pomada de copaíba, ela é anti-inflamatória, anti-sepica e cicatrizante da pele. Usa externo, higieniza a área antes e aplica três vezes ao dia. Pomada de erva baleeira, corda de verbenácea. Como é que a gente faz? 100 gramas de pomada de lanolina e vaselina. E 10 ml de extrato hidroalcoólico de erva baleeira. Você pode usar a tintura, tá? De erva baleeira. 10 ml da tintura e 100 gramas de pomada de lanolina e vaselina. Transfere o extrato hidroalcoólico, a tintura, para o recipiente adequado. Incorpora a pomada de lanolina e vaselina. E mistura até a homogeneização completa. A armazenagem é a mesma coisa. Mantenha fora do alcance de crianças. E a indicação da pomada de erva baleeira é anti-inflamatória em dores associadas a músculos e tendões. Usa externo, limpa a área afetada e usa três vezes ao dia. Então você pode usar a tintura. Se for pomada de lanolina e vaselina, você pode usar 10 ml da tintura, tá? Da planta. Pomada de confreio, 100 gramas de pomada de lanolina e vaselina. E a tintura de confreio, 10 ml também. Gente, a preparação é a mesma coisa, tá? Transfere o extrato do alcoólico de confreio para o recipiente adequado, a tintura, né? Para o recipiente adequado. Coloca a pomada de lanolina e vaselina e mexe até a homogeneização completa. Indicação da pomada de confreio. Cicatrizante, equimose, hematomas e contusões. Aqui novamente mostrando como é que faz a pomada de lanolina e vaselina. 100 gramas de vaselina sólida. Não é a vaselina industrial, é a vaselina própria para a pele, para uso na pele. E 30 gramas de lanolina anícola. Certo? Espero que vocês tenham gostado destes conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.